Nossa papai, o mega desafio que nunca conseguiu na vida você vai ter que fazer Não Que resposta diferente de tudo é essa pai? Não Não? Então eu vou fazer já que você... Olha na minha cabecinha, olha na minha cabecinha Deixa eu ver Não Por que você tá assim cara? Não Você tá muito triste, você tá com virose Cai ele aqui, não Derruvei a papai Primeira vez que o papai vai fazer essa brincadeira Qual brincadeira? A derrubar a pessoa? Corredor da morte Corredor da morte Corredor da morte Corredor da morte Papai, papai, papai Faltou o Hulk, o Hulk é fraco contra o helicóptero Você consiga um aí embaixo Eu tenho um helicóptero aqui, vou tirar de dentro O que é o traje? Deixa eu ver o papai tirar o helicóptero no traje Olha lá absorvendo ele pessoal Vamos ver o helicóptero aparecer Vamos ver, vamos ver, vamos ver Vamos ver É o autances grilo é O autances grilo é papai É um helicóptero muito grande A nanotecnologia é muito avançada pra conseguir tivés Hoe tow Será que essa hélice aceita o Hulk e a Búmini? Vamos dar uma olhadinha. Vamos ver, o Sonic tá vendo? Nossa senhora, agressivo. Agressivo, agressivo. Agora pera aí, deixa eu ver se aciona o rei. Passa no meio, passa no meio. Nossa senhora! Deixa eu pular, que o nosso desafio acabou. E agora nós temos que pegar esses dois caos e fazer uma merda de disputa. Porque o Hulk falou que você não é homem. Vamos lá então filho, ele falou que eu não sou homem, mas eu sou homem. Então vem já. Vamos fugir desse estacionamento e o Hulk tá lá no pier, papai. Peraí, que mulher. Que dia que é isso? Esse é o dia de hoje. Filho, esse estacionamento é um paradoxo. Ele não tem fim. Ah não, desce aí. Ah, eu acho que eu entendi. Nossa, é tão complexo. Alex! Yeah! Olha só, parece que tá sumindo a medo do shopping estação! Caraca filho, aí na sua cidade também tem um shopping chamado estação? Tem ali também, tem? Tem dois! Caraca cara! Olha a arma! 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 Caraca! Eu vou cair no meio dos aviões! Uauuuu! Ai meu Deus, eu não ficou preso! Filho, agora eu vou te mostrar uma coisa épica aqui ó filho. Dá pra fazer uma ride aqui ó. Ok, 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 ok. Deixa eu também com você. Deixa eu também com você. Vai! Me lembra pra rodar da épica, vai! Dá pra gente fazer uma ride, eu não lembro como é, mas a gente pode tentar ó. Uauuuu! E a gente volta pro estacionamento de novo papai! Filho, mas dessa vez papai vai sair muito fácil ó. Como? Como? Uhuuu! O nosso carro vai... Não disse você batendo demais! Ele parece um perenegão! Então é um carro? É! Eu achei que era um carro que fez. Uauuuu! Nossa! Olha papai, vai pro pier agora pulando a rampa, vai! Peraí, vamos inovar um pouco? A bebeira fez a ride do seu filho. Ah, não dá uma coisa. Ai papai, tu saiu pelo buraco. Olha só, consegue pro pier! Ai, que quente dessa bobeirinha! Ai papai! Consegue? Consegue levar a gente pro pier? Ahhhh! 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 Meu Deus! A gente vai ter que derrubar! Para com isso! Todo vídeo eu volto de carro e todo vídeo vai ser de que eu surpreso! Ahhhh! Meu Deus papai! Você tá distribuindo o seu dinheiro! Olha, mas deixa eu ver! Você deu um fripassarinho! Carne, 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 carne! Para que ela se tá marrando! Papai! Você deve estar com um erro no seu código! Papai! Homem-Aranha nunca faria isso! Você tentou me trollar, você acabou se lascando! Quer ver? Eu vou clicar no meu dispositivo Aranha bem aqui perto e tudo vai ficar preto! Quer ver? Aqui, aqui fora! Aqui, Tubarão! Tubarão! Vamos ver que tem! No tubarão! Localizando! Carrega! Isso aconteceu no passado ou no futuro? Filho! Tudo ficou preto! Viu? Isso aconteceu! Ahhhh! Você virou lá! Quem que é meu pai? É aquele que tá batendo na alequina ou esse daqui? Eu não sei! Eu acho que seu pai é aquele amigo que tá batendo na alequina! Não! Meu papai nunca faria isso, cara! Você tem que parar com isso! Para com isso! Para com isso! Para com isso! Para do meu papai tomagênico! Ai! Tomagênico! Ahhhh! Papai é meu pai do meu papai! Nossa! Nossa! Mas ele não caiu pro tubarão! Ele tem que cair pro tubarão, entendeu? Ele não caiu pro tubarão! Papai! Quem me dá? Não! Eu caí em cima do tubarão, papai! Papai! A gente tem que acertar! O Hulk jogou o velheiro pro tubarão! Tem muitos tubarão mortos aqui! A gente tem que encontrar o Hulk pra ir lá! Eu não acredito, filho! Peraí, né? O Hulk não tem muito medo de helicóptero! O papai vai convocar toda a frota de helicópteros do exército! Por que você já foi paraquedista? Olha lá, cara! Agora só basta a gente pegar o Hulk e jogar ele pro tubarão! Ele deve estar no meio daqueles escombros! Que horror! O quê? Que horror, filho! Por quê, papai? Meu Deus! Papai, arruma um veículo pra gente mais rápido, teu é? Arrumo! Você para com isso! Você para com isso, cara! Como é que você faz pra fazer a boa? Ah, é assim! Eu consigo, né, papai? Hã? Hã? Where's my fire? My fire is going! Eu tenho um carro, filho! Eu não tô vendo você! Eu não tô vendo você! Tu pegou o carro! Agora eu preciso aqui! Só se eu quero descer! Entra aí de carona, porque hoje quem dirige sou eu! Sai da frente, satanás! Yeah! Papai, agora você vai achar o Hulk bem aqui, descendo as escadas e vai levar eles pro tubarão! Será que ele vem daqui? O Hulk vai estar no meio das escombras, como você disse, filho? Vamos ver! Hulk! Ah, ele tá ali, ó! Onde, 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 onde? Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Ele tá arrastando todo! Cadê ele? Aí, ó! Ah! Ali, ali, achei! Aqui, ó! Onde? Ó, ali, ó! Onde, 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 onde? Ali, né, né? Levanta a mão, vagabundo! Papai, agora a gente tem que dar a gente atacando nesse carro! Ih! Levar ele, leva o tubarão! Deixa eu tirar esse carro! Putz, eu vou te dar, eu vou te dar duro! Ah, Hulk, quero duro! Não, velho! Deixa eu tirar esse carro daqui! Ai, pronto, papai! Tirar esse helicóptero no meio daqui! Não cabe quadro, cabe quadro aqui! Hulk! Cachorro! Ah, amigo! Ah, não cabe, filho! Ele vai ter que ir em cima de um carro! Hulk, sobe aí! E aí, Hulk, vamos lá, cara! Você é a família! Família do meu sonho! Que tem que ser sem desejo! Ai, pronto! Olha, Hulk! Agora, vamos fazer a melhor coisa desse mundo! Uou! Vamos lá! Ah, ele se empurrou no carro, filho! Papai, pula! Eita, não deu certo! Eu já sei o que vou fazer! Desa aí, papai! Desa aí, senão você vai... Ele tá pedindo ajuda! Desce, senão você vai... Toma! Vai te ralo! Ah, meu Deus! É um burro aqui para o tubarão! Tá só, eu espero que tenham gostado! Um beijo! Até mais de um aqui, papai! Tchau! Tchau!